que a paz do Senhor Jesus esteja contigo irmão e irmã que a bênção do Senhor Deus Todo-Poderoso esteja com você neste momento aqui é mais uma oportunidade que Deus me dá para levar a palavra de Deus até a tua casa ao teu trabalho aonde você que Deus esteja com os irmãos e com as irmãs abençoando e desde já eu agradeço o irmão por estar comigo para aqui nos damos para nos ová-los que é digno de toda a honra meu socorro está em ti minha alma nela por ti Jesus eu sou do que está em ti minha alma nela por ti Jesus a minha vida te entreguer tudo o que pode ser pois só nos meus braços eu sou do que está em ti eu sou do que está em ti obrigado meu Deus Muitas palavras me faltam pra te agradecer, pois o seu amor mudou o meu viver, meu Jesus, Jesus. Senhor Jesus, neste momento que está, é a mim, e veja o que está, clama em mim, e eu te respondo. Vida a mim, e eu te salho a Deus. Quando estou bravo, tem uma mão que me põe em pé, só em seus braços, e outro abrigo. Obrigado, meu Deus, por cuidar de mim. Quando penso que estou só, não está exato. Palavras me faltam pra te agradecer, pois o seu amor mudou o meu viver, meu Jesus. Jesus. Quando estou bravo, tem uma mão que me põe em pé, só em seus braços. Quando estou bravo, tem uma mão que me põe em pé, só em seus braços. Palavras me faltam pra te agradecer, pois o seu amor mudou o meu viver, meu Jesus. Palavras me faltam pra te agradecer, pois o seu amor mudou o meu viver, meu Jesus. Te agradecer, pois o seu amor mudou o meu viver, meu Jesus. Mas o Senhor é a única A única solução Para os nossos pobres A palavra de Deus É isso que O choro pode durar a noite Mas De manhã nem a bonança Só Deus sabe Suas lágrimas Ele vai me enxurungar Então irás Cantar Só Deus sabe Suas lutas As suas Tornos Mas o pé será Pois Tu terás Vitória Deus mandou Te entregar Um ano Quando Tu choras No pé É da cruz Só Deus sabe Deus Deus Ele Resolve Ele é Jesus Não 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 Me desesperar Deus Não 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 Coração Coração Não 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 Louvado seja o nome do Senhor Eu quero louvar um hino aqui Para poder entrar na palavra Esse hino É um hino aqui Essa canção Machucado E agora? Corta aí Vamos entrar na palavra Irmão A palavra Que temos hoje Ela se encontra no livro de Efésios Lá é no capítulo 2 de Efésios Amém? Louvado seja o nome do Senhor Está escrito Está escrito lá no capítulo 2 de Efésios E vos vivificou E vos vivificou Estando vos mortos Em ofensas e pecados Em outrora tempo andava Segundo os custos desse mundo Segundo os príncipes Das postestades E do ar E dos espíritos Que agora opera Nos filhos da desobediência Entre os quais todos nós também Antes andávamos E nos desejo da nossa carne Fazendo a vontade Da carne E dos pensamentos Eram por natureza Filhos da ira Como os outros também Mas Deus Que é Riquíssimo Em misericórdia Pelo Seu muito amor Que nos amou Estando nós ainda mortos Em nossas ofensas Nos vivificou Justamente com Cristo Pela graça Sois salvos E nos ressuscitou Justamente a Ele E nos fez assentar Nos lugares celestiais Em Cristo Jesus Para mostrar No século dos vindouros Abundante riqueza Da sua graça Pela sua dignidade Para conosco Em Cristo Jesus Porque pela graça Sois salvos Por meio da fé Isso não vem de vós É dom de Deus Não vem das obras Para que ninguém Se glorifique Para que ninguém Se glorifique É porque Pela graça Eu vou ser salvos Pela fé Isso não vem de vós É dom de Deus Não vem das obras Para que ninguém Se glorifique Porque somos Feitura da sua criação Em Cristo Jesus Para boas obras A quais Deus preparou Para que andemos Andemos nela Então irmão Nós estamos aqui A palavra de Deus Nos diz que nós Vamos ser salvos Pela graça E essa graça É que o Senhor Jesus Subiu ao monte E deu a sua vida A resgate De mim E de você Quero pedir Para os irmãos Que o violão Rebentou uma corda E é assim mesmo A gente está começando Aqui Muita gente Acha que a gente Está aqui A gente não está aqui Para ser Para ser artista A gente está aqui Para pregar A palavra de Deus O recurso Que nos dá Para a gente Fazer a música É apenas Esse violãozinho Por isso que Desculpa Eu falar isso Que se você quiser Nos ajudar Ainda é tempo Para a gente fazer Um estúdio Para que a gente possa Fazer um trabalho Mais perfeito Mas eu sei Que o Senhor Jesus Merece Muito melhor Para a gente fazer melhor Então que você Venha a ajudar Então que você Aceite essa palavra Simples Para que ela Entre no teu coração E faça a morada E faça o propósito Da tua vida Eu não sei o que passa Na tua vida Irmão Eu passei Quais a tarde toda A manhã toda Evangelizando o Senhor E indo Nas casas Das pessoas Que estão em Pedro Orando mais dela Porque eu de mim Nada Eu sei que pode receber Mas é só Para o Senhor Jesus O Senhor Jesus Nos deu ódio E de pregar O Evangelho A toda criatura Quem crer E for batizado Será salvo E quem não crer Já está condenado Não é mentira não E está aqui Na palavra de Deus Aqui está escrito Aqui Esse aqui Não é um livro Qualquer Foi feito Em uma gráfica Mas usou Pessoas Para rodar Esse livro Mas as coisas Que estão dentro dela Vêm Do Espírito Santo De Deus Irmão Talvez você Não me achou Bonito Cantando esses livros Mas não importa Não irmão Estou aqui Para pregar O Evangelho Meio humilde Desse jeito Mas que talvez Esse Evangelho Entra aí Na tua casa Entra no teu coração Te cura Irmão Te liberta Desse mal Que está Rondando Na tua vida Irmão Deus não me chamou Para me curar Ninguém Deus não me chamou Para fazer nada Com ninguém Só me chamou Para me evangelizar Mas se ele quiser Te curar Nesse momento Ele vai te curar Pega essa palavra Põe ela dentro Em cima Da sua Da sua Enfermidade Porque No final No final Desse programa Eu vou estar Orando E vou juntar A minha oração Com a sua Para que Deus Venha Com providência Sobre a sua vida E esse mal Pode sair Da tua vida Eu não sei Se é uma doença Uma enfermidade Um vício O que você precisa Que seja a vontade Do Senhor O Senhor vai te abençoar Irmão Quando eu falo Da graça Irmão A graça não é Muita gente fala Que a graça Pronto A graça já veio Agora nós podemos Fazer que Jesus morreu Não irmão A graça não é assim Para que nós Vamos ver Aceitar o Senhor Jesus Nós temos Rejeitar até nós Mesmo Irmão Eu costumo dizer Que quando as coisas Estão boas demais Eu percebo Está certo Porque no mundo Teremos aflições Irmão Essas coisas Que vem fácil Na tua vida Você tem que Desconfiar Porque as coisas Do Senhor São conquistadas Através Da fé Através De lágrimas Irmão Você acha Que Deus Que Deus Não prova Mas nós temos Que dizer Se é prova Do Senhor Que talvez Pode ser também Uma maldição E só o Senhor Pode quebrar Essa maldição Então a graça Por que que é a graça Muitas pessoas falam Eu não perco Tempo Com essas bobagens Com esse negócio De gente pregando A palavra de Deus Gente da internet Gente falando A gente liga o rádio Está um pastor falando A gente liga a televisão Está um pastor falando A gente chega numa esquina Está uma igreja funcionando É uma grita Irmão Eu só te falo uma coisa Olha aqui E que você não precisa Deus fala Que você falava Que não precisa Talvez você fale Que não precisa Não, eu sou muito bom Eu sou um ótimo pai Eu sou um ótimo filho Eu sou um bom funcionário Eu não faço de serviço Eu chego Eu ponho Eu ponho O serviço em primeiro lugar Não, isso tudo É bom na sua vida Tudo é bom Tudo que você vai plantar Que você vai colher Tudo que nós plantamos Nessa terra Nós vamos colher Aqui mesmo Mas isso não basta Para o Senhor Jesus Devemos confessar Ele como o único Exclusivo Salvador Da nossa vida Para que se você quiser Salvação Para que você quiser Morar com Deus É isso que é a graça É aceitar o Senhor Jesus Entrar no teu coração E fazer morada Deixar ele entrar Na tua vida Não buscar ele Só porque você Talvez Queira comer pão Ou quer fazer um negócio E quer que as coisas Dê certo O Senhor tem que fazer parte Na sua vida 24 horas por dia Você tem que buscar O Senhor De todo o teu coração De toda a tua fé De toda a tua força A graça É pela graça Ninguém vai Jesus ficar Perante Deus E falar assim Eu fui um bom pai É necessário Que você seja um bom pai Porque se Deus te deu um filho É porque você tem capacidade De criar ele Se Deus te deu um emprego É porque você teve Condições de ter ele Mas isso não basta Você tem que aceitar O Senhor Jesus Como o único Exclusivo salvador Lembra quando ele foi lá Em Lázaro Ressuscitar Lázaro Chegou lá Tinha quatro dias Que Lázaro tinha morrido Ele podia simplesmente Ter chegado lá E falou Lázaro Deixa eu arrebentar Aquela pedra Que está lá Na frente do túnel Ele falou Vai lá e tira Tira a pedra Porque o Senhor Manda você tirar A pedra de tropeço Para que ele venha Entrar na tua casa Ele nos dá Porque você tem Um tal de livro Eu e você Ele não esforça você Aceitar ele Mas pensa bem Irmão Quantas oportunidades Você Quantas oportunidades Você deixou E não quis aceitar Esse Deus Como o único salvador Da tua vida Ser dependente dele Né Muitos confiam em carro Cavalo Em avião E eu confio No Senhor Jesus Que fez o céu E a terra E deu o seu filho Para morrer Para resgate Daquele que tem Ele como o único Exclusivo salvador Da tua vida Eu não sei O que se passa Na tua vida Mas enquanto eu tiver Essa oportunidade De pregar Esse evangelho Eu estarei aqui Falando que o Senhor Jesus Salva, cura, liberta Faz o impossível Naquela pessoa Que tem depositado Toda a tua confiança Toda a tua confiança E a fé depositada E o que vai nos aumentar Essa fé, irmão Está lá em Romanos 10 A fé Vem de ouvir E de ouvir A palavra de Deus Então por isso que diz aqui Não vem de obra Para que ninguém se glorifique Que eu fui o tal Bonitão A última bolacha Do sacrinho Não Ele veio porque você Confessou ele Perante os homens Não é contar o pecado Não É falar Eu aceito o Senhor Como o único Exclusivo salvador Na minha vida Eu a partir de agora A partir desse momento Eu aceito o Senhor Como o meu Senhor Como o meu Deus Como o meu salvador Da minha vida Entrega a tua vida Para o Senhor Jesus Pela graça Ai se o mundo Soubesse Aquela palavra Que Jesus falou Na cruz Pai Está consumado Quando ele falando isso Ele te comprou Ele me comprou Agora depende de você Para buscar ele Da sua maneira Desculpa irmão Tome de pedir desculpa Aqui O último programa Também Eu vim com a gravata Meia torta Né irmão E muitas vezes As coisas que É que o inimigo Talvez não quer Que a gente pregamos A palavra de Deus Mas a gente Jesus quer Importante que Jesus quer Viu irmão Jesus quer E se você tiver me ouvindo E não sei como é Que o meu filho me vê Não sei como é Que você está me vendo Como é que você Pensa ao meu respeito Eu te amo em Cristo Jesus E quero que o que eu estou sentindo Que você sente aí Que você Aceite do Senhor Jesus Dentro do teu coração Para que ele venha fazer Maravilha no teu coração Para que ele visite O teu casamento Visite a tua A tua esposa Os teus filhos Aquele Aquele irmão Que está enfermo Aquela irmã Que está enferma Aquela irmã Que está desesperada Aquela depressão Que não tem mais solução Devemos orar Um pelos outros Não pensando que nós Somos o supercrente Porque quem faz a obra É o Espírito Santo de Deus Quero falar mais um pouquinho Da palavra de Deus Diz aqui E o Senhor Jesus enviou E falou Lá no capítulo 10 de Lucas Diz aqui Curais os enfermos E que nela Habei dizer É chegada O reino de Deus Mas qualquer cidade Que entrar E não vos recebesse Saindo por sua rua Dizem Até o porte Da vossa cidade E nos E se nos Pegou Sacudir Sob vós Até o porte Da vossa cidade Se nos pegou Sacudir Sob vós Sabei contudo Isso Que já o reino De Deus É chegado a vós E digo vós Que Com mais tolerância Haverá Naquele dia Para Sodoma Do que Para aquela cidade Amém irmão E quem a mim Aqui diz aqui Mais aqui E quem vos ouve A vós Me ouve E quem vos rejeita A vós Me me rejeitai Versículo 16 Do capítulo 10 De Lucas E quem a mim Me rejeita Rejeita aquele Que me enviou E voltando 70 Com alegria Dizendo Senhor Pelo teu nome Até os demônios Nos sujeitavam E dizia-lhe Eu vi Satanás Jesus diz Como um raio Cair do céu Eis que vos dou Poder para pisar As serpentes Escopiãs E todas as forças Do inimigo E nada De um saradão Algum Mas não vos alegrais Porque eu vos Eu vos sujeito Ao Espírito Alegrais-vos Antes Não vos alegrais Porque Se vós Sujeitais Os Espíritos Alegrais-vos Antes Por vossos nomes Está escrito No céu Então irmão Eu dei um abraçado aqui Mas ele diz aqui Os discípulos Voltaram Dizendo Que curaram Muitas pessoas E Jesus diz assim Não alegrais Por isso Mas alegrais Porque o teu nome Está escrito No céu No livro Da vida A palavra de Deus Diz Por que juntar Tesouro aqui na terra Onde a taxa A ferrugem Destrói Juntar tesouro No céu Como é juntar tesouro No céu É fazendo a vontade Do Senhor É descobrindo a vontade Dele Lendo a palavra De Deus Buscai Em primeiro lugar O seu reino E todas as coisas Serão acrescentadas Mateus 6 33 Amém Então irmão Que o irmão Receba essa palavra De todo o coração E eu quero agora Orar Para você Mas antes de orar Eu quero mandar Um abraço Para o Luiz Fabiano Meu filho E a Ana Paula Lá em Brasília A Raiz A Gabriela A Franciela Que é daqui Minhas filhas Que moram aqui Meus netos A Vitória O Miguel O Luiz Davi A Laura A Ruth A Sara Meus netos Que estão morando Em Brasília Também o Júnior A Natália A esposa E o esposo Dos meus filhos O Robinson E o Rayana E o Fernando A Rosa Maria Isabel A minha irmã O Cristo E a irmã O Valdir O seu esposo Que mora lá Em Polistano Com o Nico A Valdete Em Alvorada Junto com os teus filhos Mandar um abraço Para o irmão O filho Do Francisco Que Deus venha abençoar Que Deus já está no controle Viu irmão Fica firme O Senhor Está no controle Dessa situação Também O irmão Cacheta E a sua família O irmão Donizete A sua esposa Amém Então irmão A todos O irmão Jorge Também E a todos Que estão me ouvindo Não dá para falar o nome Tudo irmão O irmão Léo E que os irmãos Venham nos perdoar Que o violão Repentua a porta Mas Dizem não Que a gente vai fazer Aqui Um louvor Mais bacaninho Que os irmãos Vão entender Que a gente Começando agora Então queridos Nós vamos fazer Uma oração E você que está aí Precisando de uma bênção Pega essa Bíblia Pega Se você tem uma Bíblia Essa aqui não Se você tem uma Bíblia em casa Põe no lugar Onde está Essa enfermidade Coloca Ou Um papel Que você tenha Algum álbum Para resolver Uma roupa Se dá tempo Mas Talvez você possa Possa reprisar Esse Esse programa E fazer E fazer Essa oração Você pode Ouvir Essa oração Então vamos Fazer Essa oração Junto Para que Deus venha Fazer Aquilo Que é impossível Para mim E para você Mas para Deus Não sabe Não sabe Como tem Uma saída Senhor Que o Senhor Que o Senhor Venha Tomar Nas As plantas Dos pés Que essa Enfermidade Venha cair Por terra Na autoridade No nome Santo Do Senhor Porque o Senhor Opera Maravilha Senhor E o Senhor E o Senhor Falou Que aquele Que crê No Senhor Faria As coisas Que o Senhor Fez E se possível As maiores As outras Serão possíveis E eu estou Apresentando O Senhor Esse limão De um modo Especial Toma Senhor Cada um Que estiver Aqui agora Senhor Ouvindo Essa palavra Que o Senhor Venha abençoar De toda sorte De benção Na saúde Senhor No casamento Senhor Passando Com a diversidade Senhor Que o Senhor Venha Com a tua misericórdia Senhor Entra na vida Desse irmão Para que ele venha Saber que o Senhor É Deus Senhor Que ele venha Aceitar o Senhor Como o único Salvador E que ele venha Entender O que é a graça Senhor Que a graça Foi o sacrifício Que o Senhor Fez na cruz E a graça Que o Senhor nos deu Para aquele Que ele tem depositado O Senhor Tem confiado no Senhor Como o único Salvador Senhor Eu te apresento Essa pessoa Que está em perna Senhor Entra com providência Senhor Toca no alto da cabeça Até as plantas Do céu E venha fazer O impossível Eu determino agora No nome do Senhor Jesus Uma cura Doença Sai No nome santo Do Senhor Jesus Louvado seja o nome do Senhor E eu quero agradecer Aqui por mais Essa oportunidade De você Que está me ouvindo E te peço Que você venha Nos ajudar Venha nos ajudar A gente É Prosseguir Com esse Ir com o evangelista Luiz Antônio É para a honra E glória do Senhor Para que o Senhor Venha Nos abençoar Venha nos dar força Para que nós Possamos Entender os propósitos Do Senhor O outro programa Também A gente não Não teve condições De De levar Mas espero Que os irmãos Entendam E volta A te falar Se você Queira nos ajudar Que o Senhor Que os irmãos Ligem para nós Nesse Nesse Facebook E que você Liga E Conversa com o irmão Aqui E Você será Bem Bem recebido E desde já Eu quero que o Senhor Abençoe Todo mundo E que o Senhor Abençoe E que o Senhor Os guarde E Até a próxima Uma oportunidade Que o Senhor Esteja louvado Que o Senhor Esteja glorificado Amém Só o Senhor Jesus É Deus E eu Agradeço Mais esta oportunidade Graças Que o Senhor Jesus Te abençoe Amém